Eu sei o que eu quero pra vida, pois nada me faço irmão Sem o suor o valor da conquista permanece em vão Sempre é hora pra fazer algo melhor acontecer E a sua hora vai chegar Agora é pra valer Um mundo novo só de gente boa Esse é o meu lugar Não nasci ontem não Sigo nessa missão E assim eu vou chegar Fazer acontecer Lutar e conquistar Mantenho a fé pra caminhar E assim eu vou Oh, 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 oh De alma e coração A vida não é brincadeira, não marca o roupeiro, eu cheguei pra ficar Acredito que tudo tem hora, tem o seu momento e tem o seu lugar Pois errar faz parte, evoluir é arte Basta acreditar, depende de você Um mundo novo só de gente boa Esse é o meu lugar Não nasci ontem não Sigo nessa missão E assim eu vou E assim eu vou chegar Fazer acontecer Lutar e conquistar Mantenho a fé pra caminhar E assim eu vou De alma em coração Fazer acontecer, lutar e conquistar Mantenho a fé pra caminhar E assim eu vou De alma em coração Fazer acontecer, lutar e conquistar Mantenho a fé pra caminhar E assim eu vou De alma em coração Mantenho a fé pra caminhar